Vamos falar agora do RLC paralelo. É aí que eu quero que vocês percebam que aquelas condições lá que eu falei anteriormente, aquelas condições gerais, que eu destaquei até com asterisco aqui atrás, para a gente saber o comportamento do circuito, isso aqui são condições gerais, elas valem. Qualquer configuração. E aí a gente vai entrar na particularidade desse circuito aqui agora, para ver o caso aí, se ele é indutivo, resistivo, capacitivo. Eles vão ver que é diferente aqui agora, porque a configuração mudou. O caso particular é diferente, o geral continua a mesma análise. Então eu tenho aqui um circuito RLC paralelo. Agora a gente tem uma divisão de corrente, a mesma tensão V do gerador é aplicada nos três elementos. A corrente aqui é o total do gerador. ela é subdividida aqui em IR. Uma parte vem para IR. Uma parte vem para o resistor, eu chamar de IR. Outra parte para o indutor. E outra parte para o capacitor. Então, pessoal, agora aqui, vocês observaram que lá no exemplo anterior, o comportamento predominava quando a minha reatância, o módulo ali da reatância, comparado com a da resistência, era maior. O que tivesse maior impedância, o elemento de maior impedância, predominava o efeito. Por quê? O elemento de maior impedância, sobre ele, teria maior queda de tensão. Agora aqui é o contrário, né? O elemento de menor impedância vai ter a maior K, a maior corrente. Se R for menor, comparado, bem menor, comparado a XL e XC, falando dos módulos aqui das impedâncias, né? A corrente IR vai ser a maior, né? E assim por diante, né? Se XL for menor, comparado a XL e AR, o IL vai ser maior, né? O elemento que tem a menor impedância vai ter a maior corrente. Então, vai predominar o efeito. Então, já tem essa diferença aqui. Como se fosse o contrário do exemplo anterior. Então, assim, para saber se é resistível, indutível, capacitível, eu continuo olhando, né? Tensão, a fase, né? Tensão e corrente no gerador. Isso aí, você pode olhar isso para o diagrama fasorial, olhar para o... Você pode olhar lá para o triângulo de impedância, né? Ou um outro caminho é avaliar a potência disso aqui, né? E se a potência reativa for positiva, quer dizer que o comportamento é imitivo. Se for negativo, é comportamento capacitivo. Se a potência reativa for zero, é um circuito ressonante, tá? Então, assim como está no material, né? Se eu fosse avaliar a impedância equivalente, já falei para vocês, né? Na forma polar, você teria um módulo aqui da impedância e um ângulo em fio. Ou, na forma cartesiana, vocês teriam assim, né? Uma parte resistível, chamar de A mais JB. Então, aí vem, né? Como é que eu faço para achar a impedância equivalente desse circuito, né? Então, pessoal, aqui eu estou apresentando duas formas para calcular a impedância do circuito RLC paralelo, né? A primeira aqui é aquele caso geral, né? O inverso da impedância equivalente é igual à soma dos inversos lá, das impedâncias de cada elemento. Então, seguindo o desenvolvimento aqui, né? Da expressão, eu tiro o mínimo múltiplo comum e paro aqui nessa expressão de Z equivalente. Uma outra maneira que eu apresento aqui para vocês, né? Para a gente ganhar tempo, seria aquela de fazer a impedância equivalente a cada dois elementos como a multiplicação sobre a soma. Então, primeiro, faço a impedância equivalente Z1 como a impedância equivalente entre ZL e ZC. Então, faço a multiplicação sobre a soma. Aí eu chego nessa expressão de Z1 e agora eu passo Z1 em paralelo com R. E daí eu chego na mesma expressão anterior que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, acaba aqui indo por esse caminho aqui como você tem que subdividir o problema em duas partes e ele fica mais extenso um pouquinho, né? Para você chegar na expressão de impedância equivalente. Tá? A partir da expressão da impedância equivalente, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, como no denominador eu tenho um número imaginário, eu não consigo concluir muita coisa a respeito daquele raciocínio, né? De que se a parte imaginária foi igual a zero, tensão está em fase com corrente, então o circuito é ressonante. Eu não consigo ver aqui nessa expressão parte real e imaginária de forma separada. Porque no denominador eu tenho um número complexo. O que eu devo fazer, então? Eu multiplico aqui pelo conjugado do denominador, né? Em cima e embaixo para manter a mesma expressão. E aí com isso eu consigo eliminar aqui, ó, tá? A parte imaginária do denominador. Feito isso, eu consigo parar numa expressão real e uma imaginária. Como minha análise aqui envolve apenas a parte imaginária, né? Que eu chamei lá atrás Z equivalente igual a A mais JB. Não importa aqui o valor de A para a minha análise. Eu quero saber se a parte imaginária aqui é nula, se é maior do que zero. Se for maior do que zero o comportamento do circuito é indutivo. Se for menor do que zero o comportamento é capacitivo. Então, como não me importa para essa situação o valor de A para simplificar a minha conta, né? Não precisa ficar multiplicando todo mundo aqui nessa expressão. Eu encontrei aqui embaixo só apenas JB, né? Eu fiquei aqui apenas com a expressão eu coloquei aqui apenas os termos, né? Que acompanham o J. Tá? Então, eu paro nessa expressão aqui para JB. E aí como eu sei lá que o XC é negativo, né? Como que fica minhas condições agora, né? Para ser ressonante é a mesma lá do circuito sério teve essa coincidência XL mais XC tem que ser igual a zero. Ressonante. Agora que como o XC é negativo, né? Igual eu estava dizendo fica um número negativo aqui, ó multiplicando XL mais XC. Então, por isso que inverte, né? Se XL mais XC for maior do que zero aí o circuito é capacitivo. E o contrário XL mais XC menor do que zero o circuito é indutivo. Então, vocês observam aí que é o contrário lá a condição contrária comparado com o circuito RLC sério, tá? Uma outra análise aqui que pode ser feita, né? Para interpretar isso aqui de maneira até mais fácil é que como você tem aqui os elementos aqui em paralelo R L e C quando eu analiso ali a reatância capacitiva e reatância indutiva, né? O que que o que que acontece, né? E olhando aqui para o diagrama fasorial a tensão é a mesma para todos os elementos. Então, se minha reatância indutiva é igual a reatância capacitiva o módulo da corrente no indutor é igual ao módulo da corrente no capacitor. Então, para esse caso aqui ó, se eu tenho a tensão a mesma ali para todos os elementos posso vir aqui e colocar o sinal de corrente colocar de outra cor aqui então no indutor a corrente está atrasada em relação a tensão então se eu tenho a tensão aqui em zero eu teria minha corrente aqui e L então no capacitor eu teria aqui a corrente adiantada, né? Em relação à tensão então se o módulo de XC de XC igual ao módulo de XL teria aqui correntes com módulos iguais então o que me sobraria ali seria apenas tensão em fase com corrente, né? Aqui estaria a corrente do resistor circuito ressonante agora aqui eu raciocinei o inverso por quê? O elemento que tem menor reatância é o que vai ter a maior corrente pela lei de Ohm tá? Então se você pega aqui, né? Se a reatância indutiva for menor do que a capacitiva na minha comparação eu vou ter um componente de corrente L maior do que IC então na hora que você fizer a resultante entre L e IC você vai ter um componente aqui positivo pra baixo tá certo? Então na hora que você faz a resultante desse componente de corrente positivo pra baixo com IR aí você vai ter aqui uma corrente no quarto quadrante então nessa situação aqui ó a corrente continua atrasada em relação à tensão então daí você tem um comportamento indutivo, né? Foi o que eu acabei de dizer, né? Se XL mais XC for menor do que zero tá? E o raciocínio contrário aqui pro capacitor pro comportamento capacitivo com relação a frequência de ressonância eu vou cair na mesma expressão porque essa condição aqui, ó ela é a mesma lá tanto pro circuito sério paralelo aqui que é invertido, né? E lembrem que isso aqui são condições particulares então aqui agora pro circuito RLC paralelo a frequência de ressonância eu tenho que sempre analisar de acordo com a configuração qual é a condição de ressonância aqui foi XL mais XC igual a zero XL a gente sabe que é 2PFL XC passando eu passo pro outro lado depois, né? XC é menos 1 sobre 2PFC passo pro outro lado então eu caio naquela mesma expressão de frequência de ressonância e pra finalizar e pra finalizar, né? como vocês viram lá que a aquele comportamento é contrário no circuito RLC sério predomina o efeito do elemento que tem maior reatância já pro RLC paralelo predomina o efeito do elemento que tem a menor reatância então por isso que aqui, ó quando você tá aqui na frequência de ressonância se você começa a diminuir a frequência de ressonância o que que tá acontecendo? você tá diminuindo a reatância indutiva como tá diminuindo a reatância indutiva você vai ter uma corrente indutiva maior então o comportamento do circuito indutivo você aumenta a frequência aumentando a frequência você tá na verdade diminuindo agora a reatância capacitiva e por consequência aumentando a corrente capacitiva então o seu circuito fica com comportamento capacitivo tá? então se acontece isso aqui com a impedância igual a gente viu lá atrás acontece esse comportamento aqui pra corrente tá? quanto maior a impedância o módulo da impedância menor vai ser a corrente beleza? agora eu queria que vocês pensassem nesse exemplo ó uma fonte de corrente alternada 120 volts 60 hertz alimenta um circuito com dois ramos em paralelo o primeiro uma resistência de 15 ohms é ligada em série com um indutor de 50 mililímetros o segundo uma resistência de 10 ohms é ligada em série com um capacitor variável calcular o valor do capacitor para que o circuito seja ressonante então eu tenho isso aqui né ó uma fonte aqui de 120 volts 60 hertz aí no primeiro ramo eu tenho uma resistência de 15 ohms em série com um indutor em série com um indutor de 50 50 mililímetros e isso está em paralelo aqui com outro ramo que tem uma resistência de 10 ohms e um capacitor aqui que eu não conheço o valor tá? aí eu peço para calcular o capacitor que faz o circuito ser ressonante então vocês podem resolver né podem ir lá pelo caminho da potência ou pelo caminho da impedância vocês vão ver que nessa situação aqui não vai cair mais naquela coincidência de ressonância sendo como xl mais xc igual a zero vocês vão ver que isso aqui não vai valer tá? e aí eu demoro eu estou propondo esse exemplo aqui para vocês de novo né para fixar aqui essa condição aqui foi um caso particular das configurações anteriores vocês vão ver que para essa aqui já não vale tá? então sempre você tem que analisar a condição geral se o gerador aqui do seu circuito enxergar tensão em fase com corrente o sistema ele é ressonante tá? consequência disso é que a energia armazenada nesse indutor aqui na forma de campo magnético na hora que esse indutor descarrega a energia ele é armazenada aqui na forma de campo elétrico no capacitor isso com isso você tem um circuito tanque né? você fica sempre tendo essa troca de energia agora dentro do circuito não mais entre o gerador e carga né? você tem energia sendo trocada entre os elementos reativos o fator de potência vai ser 100% né? vai ser 1 potência reativa do ramo aqui indutivo vai ser igual a potência reativa do ramo capacitivo não tem essas consequências tá certo? tá certo?